Cara, eu não tô acreditando, cara, que eu não vou mais pra Nova York. Ah, chubiruba também não é pra tanto, né? Caso a gente não consiga passar o ano novo em Nova York, a gente passa em Nova Friburgo, que é quase a mesma coisa, é friozinho também. Friozinho? Sabe o que vai ficar friozinho, Michael? Uma parte do teu corpo que eu vou arrancar, ó. Eu vou fazer assim, ó. Tá? Vou botar dentro de um isopor com gelo. Você vai levar pra praia e eu vou ficar assim do lado. Saco, olha do Michael! Olha o saco, olha do Michael! Ele é amor! Pessoal, ó só. Desculpa. Desculpa ouvir aqui a conversa de vocês, mas é que eu tava ouvindo aqui a conversa de vocês. Aham. Vocês não tão sabendo da promoção do Shopping Madureira? Não. Não? Não, porque vocês gastam o maior dinheiro lá, não tão juntando cupom. Cê deve tá cheio de cupom, gente. A gente tinha, mas a Jéssica jogou tudo fora, né? Desprezo cupom, não preciso. Não, gente. Olha só, cês sabem qual que é o prêmio lá do negócio? Não. Não. O prêmio é uma viagem pra Miami. Peraí, gente. Eu não tô acreditando. Ele tá só aqui, né? Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo pra acompanhar a gente. Beijo e meade. Tchau. Tchau.